E agora é o seguinte, vamos direto para esse doce? É isto! Vocês viram que docinho que está aqui hoje? Tiramisu, um clássico que hoje vamos desvendar. Vou passar aqui e já vou pegar esse chazinho que está aqui, gente. Posso? Porque chazinho ajuda na voz, então a gente vai tomar o programa todo de chazinho. Porque ela, quando vem, arrasa e sempre entrega uma receita linda para que todo mundo possa experimentar o tiramisu. Do Isabel Buque mais uma vez, bem-vinda, porque é uma receita sem... Glúten, sem lactose e sem açúcar. Ou seja, é para todo mundo. É saudável, é. Vamos ser felizes, já quem está feliz. Esse tempinho mais frio, você curte? Eu gosto de frio. Eu também gosto. E pede um doce, dá mais vontade. Sim, dá uma vontade, né? Aproveita. Tá bom, vamos lá. Então, eu vou começar pela bolachinha, né? Tá. Do tiramisu, que depois a gente mergulha no café. Então, vou fazer. Legal. Aqui, a gente vai bater o ovo. Essa quantidade que está lá no nosso Instagram, vai entrar o QR Code aí para vocês também, já já, com toda a receita, né? Os ingredientes. Quanto rende? Rende por volta de quatro taças. Tá. É bastante, né? Bastante. Então, até se alguém quiser reduzir, pode reduzir a receita, não tem problema. Muito bom. Então, vou bater primeiro o ovo com o adoçante. E aí, eu já vou colocar até o óleo já aqui, porque o cookie não precisa super bater o ovo com o açúcar adoçante. O tiramisu, ele é formado pela bolachinha. Bolachinha mergulhada no café, né? Porque é uma sobremesa com creme mascarpone, originalmente. Com uma bolachinha e café. Então, a gente não vai usar queijo mascarpone, a gente vai usar o cream cheese, que acho que remete o sabor do queijo. E aí, uma bolachinha com esse mix de farinhas, que é sem glúten, sem lactose, mas a base dela é a farinha de amêndoas e aí depois o café. E o café. Tá aí, gente, estão todos esses passos, então, pra ficar perfeito. Sobe o sol. E ela me lembra aquela moça de amêndoas e aí eu vou agora já misturar as farinhas aqui, tá bom? Certo. Então, farinha de arroz, fécula de batata, a farinha de amêndoas, farinha de linhaça dourada, que também ajuda a ter mais nutriente na receita. É, ficar mais proteica, né? É, é bom. E bicarbonato de sódio. Certo. Vou bater aqui até virar uma massinha de cookie. Boca, louca, louca, roupa, mergulho sem toca. Finge que me afogo só pra ter seu boca a boca. O Gi não vai da praia, mas não tem problema. Amores de inverno existem, só não passam no cinema. O Gi não vai da praia, mas não tem problema. Amores de inverno existem, só não passam no cinema. Pronto. Olha lá, aquela massinha deliciosa que você pode fazer várias coisas com ela. Exato. Mas hoje o segredo é do tiramissu. Estávamos comentando, ainda confirmei com o Bell Book. É uma sobremesa italiana, um clássico. E é gostoso porque ele tem um equilíbrio, na verdade. Sim. A questão do café, né? Não é super doce, né? Exatamente. Eu estou terminando aqui de agregar tudo com a mão, mas fica uma massinha assim, que não gruda na mão, está vendo? Fácil de bolear. E vai dando a liga total. Aqui, essa massa tem duas opções. A gente pode abrir ela com um rolo e aí pegar um cortador para ela ficar bem fininha. Ou eu vou fazer aqui, que é mais prático, desse jeito que demora menos, vou bolear na mão mesmo, tá? Ok. Enquanto, então, você vai separando, vou lá e já volto. Combinado. Para este segredinho, porque essa é só uma parte da receita. Esse aqui é o biscoitinho, é o cookie, né? É uma base de cookie, que ele dá aquela quebradinha assim, que é delícia. Só que a gente vai ver como é que esse mergulho no café e o creme, claro, para ficar o tiramisu clássico. E voltando para a Bel, ela já está no ponto. Temos que ir para as nossas dicas, mas ó, ela já começou a adiantar um creminho aqui. Vou te deixar com água na boca, pessoal de casa. Deixa eu só colocar aqui para não... E ó, que bonitinho o cookie, ó. Também. A gente vai voando para as dicas e na volta, o segredinho do tiramisu sem açúcar, sem glúten, sem lactose. Não sai daí que eu estou te esperando. De volta com o nosso Você Bonita, estávamos no momento importante do segredinho da receita de Isabel Buch, maravilhosa. É um tiramisu, gente, totalmente adaptado, sem glúten, sem lactose e sem açúcar. Exato. Vamos lá. Quando eu só coloquei aqui para derreter o chocolate, como está frio, eu só coloquei um pouquinho do nosso creme de leite vegetal. Tá bom. Aqui, para ele não empedrar enquanto continuava a receita, tá? Então, aqui eu estou boleando o nosso cookie, né? E a gente vai levar ele para assar. Olha só como fica bonitinho. Aqui não se preocupa em relação muito a formato, porque acaba não aparecendo tanto. Bel, dá para substituir o óleo de coco? Estão perguntando. Sim, pode substituir por óleo de girassol ou até manteiga, se quiser, se não tiver nenhuma restrição, tranquilo. Esse que você usa sem sabor? Sim. Não, desculpa, eu uso o normal, porque eu acho que o sem sabor acaba passando por vários processos também. É, ele é menos saudável por questão de tirar o cheirinho e o sabor, né? Exato. Então, eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus. O tempo vai ser conforme o seu forno e também, quanto mais fininha, mais rápida vai ser a sua bolachinha para ficar pronta. Perfeito, mas mais ou menos? Uns 10, 15 minutinhos, acho que ele já fica pronto. Fiquem de olho, o nosso já vai sair bonitinho e pequenininho, ó. É, essa aqui foi aquele jeito que eu falei, que eu abri com o rolo e peguei um cortador e aí fica desse tamanhinho, mas não precisa se não quiser. Tá. Vou fazer o creme, mas enquanto eu faço o creme, eu já vou amolecer nossa bolachinha no café. Hum, tem segredo esse café? Esse café sem açúcar, normal, e aí para ela ficando mais molinha aqui. Olha lá, que legal. Para quem ama café, essa é uma sobremesa realmente bem equilibrada. Então, aqui está um truque importante, deixar um tempinho. É, porque daí fica mais molinho, tá? Então, eu vou para o creme. Então, a gente vai usar creme cheese, que é a nossa base. Eu escolhi o sem lactose, porque todos os produtos que eu faço não levam lactose, mas pode ser o tradicional. E aí, a gente vai bater primeiro com o creme de leite vegetal aqui. Na batedeira. Certo. E sobe o som. E aí, eu vou para o que eu faço. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou para a batedeira. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. E aí, eu vou fazer. com o restinho do creme de leite vegetal que a gente tinha colocado lá quem quiser saber depois a marca deste chocolate branco que a Bel usa, ela passa, mas hoje tem tantas, tem muitas marcas, muito boas, marcas nacionais, então assim, é ler o rótulo mesmo e escolher através dos ingredientes que eles oferecem, né? Exato, vou bater aqui de novo, tá? Sobe, sobe. Even the sun sets in paradise I'm at a payphone trying to call home All of the change I spent on you Where have the times gone? Baby, it's so wrong Where are the plans we made for two? If happy ever afters did exist I would still be holding you like this All those fairytales I'm full of shit What my fucking love song I'll be sick Pronto. Aê! Olha que bonito que fica esse creminho, meu Deus! E aí, pra ele ficar bem lisinho, pode bater direitinho na batedeira, porque daí os pedacinhos do cream cheese vão se desfazendo. Nossa, que delícia, Bel, olha isso! Eu amo! Quem ama, tipo, brigadeiro branco, chocolate branco... Pode até remete, né? Porque tem um gostinho de chocolate branco. Esse creme aqui é uma delícia, eu amo. Aí, agora eu vou pra montagem, tá? Tá. Então eu vou tirar primeiro os nossos cookies aqui do café. E aí, pronto. E aí eu vou montar em uma tacinha. Tá. Então são as camadinhas. Camadinhas. Uma da bolachinha. Sempre uma da bolachinha, uma do creme. Olha que delícia a soma... É uma delícia. Delis, maravilhoso. Não é tão doce. E aí depois a gente pode colocar um pouco de cacau em cima. E pra quem gosta, pode até colocar um pouquinho de canela também. E, Bel, eu tô pensando aqui, assim... Você monta de várias formas, assim... Você pode montar num copinho menor. Pode. Vai dividindo. Deixa na geladeira. Deixa na geladeira. Esse aqui pode nem precisar ficar na geladeira. Mas, por exemplo, se você quiser empratar, você pode montar em uma forma. Você unta essa forma, deixa no freezer e depois desmonta. Também dá. Porque daí ele fica durinho. Exato. Também dá. Ah, e aí você corta assim com as fatias. Gostei. Não, gente. Maravilhoso. Tudo de bom. Serve bem, hein? Sério. As taças estão bem caprichadas. Você quer, Glaucia? Guarda pra diretora? Guarda, gente. Guarda. Ó. Eu vou finalizar isso aqui. Que delícia. Ficou no meio do caminho. Esse creme, então... Tá pronto. E aí, no final, o café. Na verdade, esse aqui é cacau, né? Ah, é o cacau. É. E aí dá esse saborzinho de chocolate. Aí, tá mais claro mesmo. Eu tô usando um cacau 100%. Tá. A clássica também tem? Também tem. Tá. Tá aí. E o cafezinho tá escondido ali, em algum momento com a bolacha. Porque esses doces são deliciosos, porque eles misturam as... Um equilíbrio também, né? Não fica muito puxado. Exatamente. Tem a parte que é da crocância do biscoitinho, do amargo, do café. Esse biscoitinho também fica meio umedecido. Ele parece até um bolinho. Entendi. Porque ele já mudou. Obrigada, Bel. Olha que massa. Que lindo que ficou. Gente, sobremesa pra você arrasar, hein? Arrasar. Vocês viram? Não é difícil. Passo a passo, tranquilo. É só seguir bonitinho, passo a passo. A batedeira ali certinho. Trocando os ingredientes. Escolhendo bons ingredientes. Que depois vocês podem perguntar pra Bel. Vamos lá? Ora. Haha. Olha. Hum, que delícia. Nossa, o cheirinho é bom. É bom. Ai, Bel. A bolachinha parece aquela... No clássico vai aquela? Qual? É que eu não posso falar que é marca. Tem uma que chama biscoito Maria. Não é marca essa, eu acho. Essa não é a... Aquela que é assim mesmo. Compreidinha. Sim, vai aquela mergulhada no café. Menina, mas você fez igual. Não, não, não. Porque eu... Tem muitos anos que eu não como o tiramisu tradicional. Mas, quando eu experimentei e senti o sabor dessa bolachinha, é igual. Fica parecido, sim. Muito parecido. Sim. E ela fininha fica ótima também. Até pra comer pura, às vezes, com cafezinho, eu gosto. Bel, parabéns. Obrigada. Surreal. Não, por favor, podem guardar. Divido. Deve ter mais ali, hein, Glaucia? Mais o meu, se eu não levar isso aqui pra casa, será a separação na certa, porque, meu Deus do céu. Nu. Parabéns. Obrigada. A bolachinha é realmente muito especial. É gostosinha, né? Não quer fazer a receita inteira? Faz a bolachinha, não é? É. Às vezes, também, só o creme com uma calda de frutas vermelhas, fica gostoso também. Assim, tem várias opções. São receitas que você vai fazendo separadas. Parabéns. Obrigada. E aí, guarda, criançada, pode até levar na escola a bolacha, não tem glúteis, gente. Uma delícia de receita. Olha, a Bel arrasa, super novinha, eu sempre brinco com ela, mas sabe tudo. E é fácil fazer doce, cheio de gordura e cheio de açúcar, mas assim, essa delícia, melhor do que o tradicional não é. Então, quer experimentar? Vai lá no Instagram dela, porque tudo isso ela tem lá no espaço dela, que é uma cafeteria maravilhosa, e ainda atendendo a pedidos, né? Entregando tudo. Delícia. Arroba Isabel Buqui. Isabel, com S, Buqui, B-U-K, tudo junto, certo? Arroba Isabel Buqui. Você já encontrou o trabalho dela, ela me contou que agora, nessa época do ano, ela tem uma linha de fundir. Mal posso esperar. Para experimentar. Um beijo, Carol. Obrigada. Obrigada. Pode guardar, que realmente, isso aqui, tá de chorar. E agradecer. Agora para tudo. Música Legenda Adriana Zanotto